Quem deveria garantir a segurança pública era, na verdade, comparsa de bandidos. Foi o que revelou a Operação Calabar. Prendeu esta semana mais de 80 policiais militares e mais de 20 traficantes no Rio de Janeiro. Escutas telefônicas mostram a relação estreita entre PMs e bandidos. Um esquema que foi desvendado graças à ajuda de um homem que você vai conhecer agora. Eu tinha medo dos dois, porque tanto o lado dos traficantes, pelo lado dos policiais, eu sei que eles matavam. São cruéis e matavam muito. Tinha medo, continuo tendo. O homem que esconde o rosto por medo de morrer decidiu que não ia mais esconder o que sabia sobre PMs corruptos. Ele era o gerente da propina. Pegava dinheiro com traficantes para pagar policiais que estavam a serviço do crime. Para comprovar o que o delator contou, os investigadores gravaram mais de 20 mil conversas entre os PMs e os criminosos. E apareceu de tudo nas ligações. Policial mandando ladrão roubar. Paga o escravo, né, Pedro? Tem que pagar, mano. Paga eles. O barmanho plantou a suave ou é pra mim essa, mano? Amanha, amanha, sua arma. Passeio, bota alguém pra poder roubar alguma coisa na rua. Aí, galera, pra cumprir esse tipo real aí dos P2, parceio. Sobra esses pitibus tudo pela rua aí, parceio. Policial vendendo arma pra bandido. Na conversa, 9 é uma pistola 9 milímetros. E aquela 9 lá, aquela parte que você falou lá em Guaduja? Tá interessado? Tá interessado, pô. Seis, duas vezes que tu falou, pô. Eu faço, pô. Pra vocês eu faço, mano. Policial fardado assumindo um ponto de venda de drogas no lugar dos traficantes. E vendendo as drogas. Pode vir. Leva tudo, leva tudo. Leva tudo, pô. Vai voltar. Nesta outra escuta, o mesmo policial aparece contando vantagem sobre o que tinha feito. Ele diz que o crime tinha sido lucrativo. O cabo Marcelo Bento Vigili acabou sendo o primeiro policial preso durante as investigações. As imagens exclusivas mostram o momento em que ele recebeu voz de prisão. Era abril do ano passado. Os investigadores dizem que o cabo Vigili tinha acabado de receber propina de traficantes. Qual é teu nome? Teu nome? Vigili. Vigili? Isso. Vê se tem arma dentro do carro aí, por favor. Você tá de serviço hoje assim? As vozes dos PMs nas escutas telefônicas foram identificadas uma a uma no laboratório de inteligência do Ministério Público. Os resultados só saem daqui quando nós temos certeza absoluta e inquestionável. E é uma prova científica. Absolutamente. O delator diz que o dinheiro da propina era a garantia de que os criminosos não seriam incomodados. E ele prestava serviços para os policiais corruptos e os traficantes em 50 das 100 comunidades de São Gonçalo, a segunda maior cidade do estado do Rio e uma das mais violentas. Já acordava preocupado com dezenas de mensagens, dezenas de chamadas, tanto pelo lado dos policiais, tanto pelos traficantes. Eles querendo encontrar comigo, querendo saber se eu já tinha entrado em contato com as comunidades, quem não estava atendendo, se alguém estava se recusando a pagar. E os traficantes, o grande, perguntando se já estava tranquilo, se podia vender a droga deles tranquilo, se os policiais não iam adentrar, se o acordo estava firmado, que ele disse, não tinha problema algum. A cumplicidade entre quem deveria defender a lei e os criminosos não tinha limites. Nesse mundo em que não existia divisão entre polícia e bandido, só uma regra não podia ser desrespeitada. Dívida de propina era paga com a vida. O delator conta que foi testemunha no dia em que um PM deu a sentença de morte ao traficante. Ele pediu para dar o seguinte recado, ele só ia matar um porque era mil. Se fosse dois mil, ele ia matar dois, se fosse três mil, ele ia matar três, se fosse quatro, ele ia matar quatro. E realmente, avisei, ele contou o que prometeu dele, adentrou a sua comunidade e matou um traficante. O homem que entregou o esquema foi preso em fevereiro do ano passado, com drogas, armas e 28 mil reais. Dinheiro de propina para os policiais. Ele explica por que decidiu falar. Quando eu vim para a delegacia, que ninguém falou em propina, ninguém me pediu dinheiro para me soltar, que eles poderiam ter pego o dinheiro, as armas, ter pedido mais alguma coisa, ninguém falou nada, só falou em prender e investigar. Aí eu vi a seriedade dos policiais e acabei relatando tudo. Vi que poderia realmente confiar e era o único jeito de eu me manter vivo. Na última quinta-feira, policiais estavam atrás de policiais nas ruas do Rio, na maior operação contra PMs corruptos da história do Estado. 600 homens para cumprir 172 mandados de prisão, 96 contra policiais militares. 83 foram presos, 13 estão foragidos. Todos pertenciam a um único batalhão, o Sétimo Batalhão, que já é conhecido por outro crime. Há seis anos, o então comandante da unidade e 10 PMs foram condenados pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli. Ela foi morta com 21 tiros na porta de casa, horas depois de mandar prender três policiais do batalhão por envolvimento com a milícia e grupos de extermínio. Agora, a investigação revela que esses outros PMs presos na operação desta semana usavam a farda e a arma para lucrar com o tráfico, enquanto a população ficava com o prejuízo. A gente sabe que o índice de violência em São Gonçalo é altíssimo. E pela investigação, a gente chegou à nítida conclusão que esse pagamento de propina pelo tráfico para os policiais militares, ele causa não só a falta de fiscalização e repressão ao tráfico de drogas, mas também a todas as outras condutas criminosas praticadas pelos miliantes da cidade. Quando nós temos o PM na rua para combater, no lugar dele combater, ele se vende aos criminosos, realmente é uma decepção. Até quando precisavam mostrar algum serviço, os PMs contavam com a parceria dos bandidos. Uma dessas operações forjadas, eles entraram em contato comigo, pediam para entrar em contato com alguma comunidade, qualquer uma, para eles faziam uma apreensão naquele dia de drogas, naquela delegacia. E entrei em contato com o Morro da Dita, no bairro do Jóquer, e o tráficante concordou deixar alguma droga para eles lá, para eles pegarem e saírem da favela. O delator foi fundamental para as investigações porque é dono de uma memória fotográfica. Sem a ajuda de papéis ou qualquer tipo de anotação, conseguiu se lembrar de nomes, datas, situações e até placas de carros da PM. Ele descreveu com detalhes os crimes e quem estava por trás deles. Os investigadores estimam que os PMs corruptos do Batalhão de São Gonçalo movimentavam um milhão de reais por mês. Eu me dei conta mesmo que eu tinha essa grande confiança por parte deles, né, e vamos botar assim, absoluto nisso, foi quando eu comecei a entregar dinheiro dentro do próprio batalhão. O Ministério Público quer saber agora se oficiais tinham conhecimento do esquema. O colaborador, ele tinha contato com os policiais da ponta, da atividade, policiais que ficam na rua. Agora, foi pedido pelo Ministério Público, pelo GAECO, a instauração de um inquérito para continuidade das investigações e se aparecer algum policial de patente superior, ele vai ser tratado da mesma forma. Eles serão julgados, processados e submetidos a um processo administrativo disciplinar. Findo esse processo, o comando decidirá pela permanência ou não desses policiais nas fileiras da corporação. E serve certamente como alerta para outras unidades perceberem que isso de fato acontece e que precisa ser reprimido. Parece óbvio. Polícia e bandido não deveriam estar do mesmo lado. Brota aí, mano. Comeu um churrasco. Fala aí, meu mano. A gente entra aí, mas não vai dar ruim, não? A gente está de paisano mesmo. Vai dar ruim, não vai, não?